Finalmente eu, o bebê Godzilla, consegui sair daquela região do deserto. Eu espero que eu encontre... Opa, peraí, formiguinha! Eu espero que eu encontre os meus pais nessa região, porque, sinceramente, eu não quero viver sem eles. Nossa, essas formiguinhas... Eu estou com muitas saudades dos meus pais. Eu espero que eles ainda estejam vivos. Meu Deus, eu abati o Pítero sem querer. Então, eu vou me alimentar. Opa, opa, não! Não! Queima aí, queima! Ave do terror! Dá licença, suas aves. Nossa, dá licença! Dá licença, ave! Churrasquinho! Esses aqui viraram churrasco. Eu sou um Godzilla mutante. Eu tenho um metabolismo hiper acelerado. Eu preciso comer a todo instante para me manter vivo. Porque se eu ficar muito tempo sem comer, eu começo a ficar lento, fico lento, lento. E chega a um ponto que eu fico tão lento que eu não consigo mais me mover. E com isso, acaba chegando o meu fim. Ave! Dá licença, ave. Vocês são chatinhas, hein? Tá vendo que eu tenho um corpo muito poderoso? Vocês só conseguem tirar a faísca de mim. Esses bicos de vocês até que são resistentes. Porque, olha, meu casco é grosso, hein? Nossa, não consegui subir, cara. E até aqui, nenhum sinal dos meus pais. Eu já estou ficando muito chateado com isso. Será que eles estão por aqui? Será que eles ainda estão vivos? Pai! Mãe! Eu não encontro eles. É, vou continuar seguindo. Eu tenho que achar um rastro, uma pista ou algo do tipo. Nossa, as aves do terror são chatinhas. O que é isso? Elas atacam tudo e todos que cruzam o caminho delas. Elas se sentem os reis e rainhas dos territórios. Mas quando cruzam comigo, a coisa fica tensa para o lado delas. Então, aves, se cuidem. Se cuidem bastante. Nossa, eu nunca vi. Opa! Nossa! Eu nunca tinha visto esse... Eu nunca tinha visto essa região do gelo tão parada assim. Caraca! Um rapto acabou de derrotar um colassauro. Como assim, cara? Olá, rapto! Nossa! É carne demais, cara! Isso aqui é um super... Na verdade, isso aqui é um híbrido. Vou me alimentar. Ah, rapto! Bom, ainda bem que esse rapto é da paz. Vou continuar seguindo meu rumo agora. Cara, nossa! Quanto mamute, velho! Meu Deus do céu! Mamute demais! Olha só! Tem um rinoceronte lanudo por aqui também. Lobos! Ah, seus lobos! Eita, nós! Olha isso, cara! Os lobos tretando com os mamutes. Sempre tem. Sempre acontece isso. Continuar. Eu preciso encontrar meus pais. Eu não quero ficar mais nem um dia longe deles. Estou agora chegando numa região vulcânica. Será que eu encontro algo de interessante por aqui? A não ser esses insetos cuspidores de... Algumas coisas. Dá licença. Ah, insetinho chato! Você vai fritar! Frita aí, artopleura! Eu não sou muito fã de carne de inseto, não. Só gosto de abater mesmo. Mas carne de inseto... Meu Deus do céu! Ei! Nossa! Carne de inseto não faz o meu tipo. Meu Deus do céu! Me feri demais nessa queda, cara. Nossa! Isso aqui é forte! Toma aqui, seu insetinho! Toma aqui! Toma aqui! Não, não, não! Errou! Errou! Toma! Nossa! Que artopleura forte, velho! Opa! Calma aí, seus titanoboas! Calma aí! Não, 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 não! Estou me machucando muito, cara! Não! Eu vou embora! Ah, não! Minha honra! Vocês não tiram criaturas chatas! 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 Pera aí, seu titanoboas! Pera aí! Eu me feri muito, mas eu dou um fim em você! Tome! Deixa eu comer! Comer pra eu me recuperar agora! Nossa, velho! Eu me feri muito! Ué, cadê outra carninha de titanoboa? Hum, não sei, mas vou continuar explorando! Esse mundo... Nesse mundo ainda tenho muitas coisas para desbravar! E, infelizmente, nenhum sinal dos meus pais! Então, o que me resta é continuar vivendo a minha vida por aqui e aguardar a fase adulta chegar! Eu não tenho outra escolha! Eu não tenho outra escolha! Muito tempo se passou e finalmente eu me tornei um gigante Red Godzilla! Porém, eu terei de abandonar toda essa área vulcânica porque ela não me oferece alimento suficiente para manter a minha massa corporal! Então, por isso, eu terei de migrar para uma região onde eu encontro saurópodes, giganotossauros e criaturas grandes assim! Porque águias são café pequenos! Eu não gosto muito da carne de anquilossauro porque a gente tem que mastigar esse casco! Tiranossauro também! Até que é uma boa refeição, mas eu prefiro caçar algumas criaturas maiores! Então, vou nessa! Vamos achar agora umas carnes de saurópodes! Se eu encontrar um titanossauro vai ser melhor ainda! Nossa, olha o tanto de inseto correndo atrás do quentrossauro, cara! Eu estou com muita fome! Muita fome mesmo! Um bronto já seria uma refeição excelente! Mas, se eu achar um titanossauro será ainda melhor! Ué, que criatura é aquela? Eu vi alguma coisa muito grande ali! Olha ali! Meu Deus do céu! É um... É um Ice Titã! Nossa, tem um Ice Titã aqui, cara! Nossa, deixa eu me alimentar desses saurópodes aqui! Desculpe, saurópodes, mas sua carne é muito saborosa e nutritiva para mim! Afinal, vocês não tem casco ósseo, não tem nada que me impeça de ter uma mastigação suave! Vem, saurópode! Vem, saurópode! Nossa, esse aqui está... Esse aqui está duro na queda, mas já era! Mas eu ainda não estou saciado! Vamos lá, tem mais um saurópode aqui! Nossa, ele está jogando gelo aqui, cara! Meu Deus do céu! Nossa, ele está bravo comigo, hein! Tome aqui os raios gama, King Titan! Você está bravinho, tá? Tome aqui, ó! Opa, calma aí! Você vai enfrentar a fúria do Godzilla, seu King Titan! Tome aqui, ó! Tome aqui! Opa, peraí, peraí! Meu Deus do céu! Nossa, cara! Quase que ele me acerta em cheio, velho! Espera, espera, seu King! Na verdade, é um Ice Titan, cara! Sai da frente! Nossa, se ele me pisoteia desse jeito, ele acaba comigo! Peraí, peraí, Ice Titan! Vai com calma, garotão! Ha, ha! Ele é muito bravo, cara! Pera! Tome aqui, seus Teres! Saiam da frente, Teres! Meu Deus! Ele está me congelando, cara! Não, não, não! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Nossa, velho! Tome mais! Tome aqui, seu Ice Titan! Ah, não fuja, não! Nossa, para onde ele está indo? Peraí, seu Ice! Peraí! Eu vou até você! Peraí que eu te pego! Peraí que eu vou acabar com você! Não fuja, não! Está fugindo, é? Está fugindo? Peraí, você não... Você não vai fugir! Agora eu te pego! Eu vou aqui no puto fraco dele! Tome aqui, ó! Não! Meu Deus do céu! Peraí, Ice! Não fuja, não! Nossa, ele já está bem ferido, cara! Mas ele está tentando me congelar! Eu sei que você não é tão forte, seu Ice Titan! Você não é páreo para mim! Ha, ha! Nossa! Já era! Nossa! Que refeição... Apetitosa eu terei agora, cara! Eu tenho carne para me alimentar por dias e longas noites! Agora sim! Opa! Peraí, bichinhos! Nossa, seus castores! Dá licença, ué! Dá licença! Eu não quero nenhuma criatura perto da minha grande carcaça! Está me olhando com cara feia por quê, hein? Não gostou do fim trágico que teve? É, quem mandou invadir o território dos Godzinas? Na verdade, cruzou o meu caminho, né? Cruzou o meu caminho... Já era! Ainda mais tendo tanta carne saborosa assim! Agora, eu vou continuar sobrevivendo... E a sobrevivência do bebê Godzilla vai ficando por aqui! Infelizmente, eu não encontrei uma família e não encontrei a minha família! Eles devem ter sido abatidos ou não sei... Foram para uma região mais distante... Mas, enfim, o que importa é que eu estou vivo! Vocês gostaram dessa gameplay? Quer que a série do Ark continue? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações... Muito obrigado por assistir! Até as próximas e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho